O resultado do último Lira, levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, em Governador Valadares, apontou uma taxa maior do que a recomendável. O setor responsável pelo controle das doenças relacionadas ao mosquito faz um alerta para que a população ajude a evitar a propagação das arboviroses. Gente, tem mais de 20 anos que a gente está falando nisso, hein? Aqui a reportagem, pode balançar. Um frasco aparentemente inofensivo, mas que quando acumula água pode se tornar um grande perigo a favor da proliferação da dengue, chikungunya e zika vírus. Com a chegada do verão e, consequentemente, das chuvas em diversas regiões do estado, aumenta o número de casos associados ao indesejado mosquito. Em Governador Valadares, o Lira, levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, divulgado em novembro deste ano, apontou que 6,4% dos imóveis estão com foco de alguma das arboviroses citadas acima e que mais de 4% existe o risco de epidemia. Isso é uma preocupação. As três doenças aqui no município de Governador Valadares, a zika praticamente a gente não tem no município, foram apenas três casos em dois anos. A chikungunya tem sido a doença predominante. Tivemos mais de 2 mil casos no ano passado e cerca de 1.300 esse ano. E a dengue tem estabilizado em torno de 1.200, 1.300 casos por ano. E não tivemos óbitos por nenhuma dessas doenças. Nossa equipe de reportagem acompanhou as atividades dos agentes de endemias. A casa do senhor Valdecino foi visitada. Por aqui, segundo os profissionais que fazem a avaliação, com os vasos de plantas está tudo certo. A única observação foi este recipiente de plástico que estava armazenando água de chuva. Nós chegamos aqui na casa do senhor Valdecino e nós vimos que os pratos de planta dele, as plantas não têm pratinho. A única que tem pratinho está sem água, ele não deixa a água acumular. Eu também orientei esse caso, ele quiser colocar areia, pode colocar até a borda do pratinho, colocar areia, por caso se molhar muito, essa areia vai sugar água, então a água não vai ficar acumulando. Então também pode colocar, deve-se colocar areia também. E os demais locais aqui, só um recipiente de plástico que ele jogou aqui no quintal, infelizmente devido à chuva, acumulou água. E se deixar essa água aqui, o mosquito pode deixar essa água e proliferar. Então nós eliminamos essa água, eliminamos o recipiente de plástico para colocar no lixo, condicionar o lixo corretamente. O senhor Valdecino garante que o sucesso no combate aos casos de arboviroses começa com uma boa vistoria feita pela manhã. É cuidar de tudo que eu vejo no fundo do quintal, todo dia de manhã. Eu levanto e vou ver como é que está. Aí não tem nada a ver, acabou, só ver. Beleza, esperando ele chegar para ver. E se o senhor achar alguma coisa ali, como é que o senhor faz? Eu dou o meu jeito, dou remédio, jogo fora, põe fogo, jogo num lugar seco para sumir. Aqui está um caso de orientação e combate aos focos do mosquito que pode causar a dengue, chikungunya e zika vírus. Manter os ralos sempre telados e, se possível, jogar uma água fervendo uma vez por semana. Além das outras orientações tradicionais que a gente já conhece, como não deixar água parada em vasos de plantas e também ficar atento aos recipientes que podem armazenar o líquido e se tornar uma armadilha. É muito importante quem puder telar os ralos e jogar uma água fervente uma vez por semana. Outro grande problema que nós tivemos foi a questão do reservatório de água no chão. Então, uma sugestão é colocar um pano com elástico, que fica fácil da pessoa retirar, usar a água e voltar com esse pano e com elástico. E um outro problema crônico que nós temos aqui são os pratos dos vasos de planta. Então, a recomendação é retirar esses pratos ou manter os pratos com areia até a borda, que aí você evita a proliferação do mosquito. É importante o morador manter a sua calha sempre limpa, a caixa d'água manter, a caixa d'água telada ou tampada corretamente, os ralos devem se colocar, jogar água fervente uma vez por semana nos ralos, também telar os ralos e o lixo, acondicionar o lixo corretamente, né? Não deixar sacola ou recipiente de plato jogado no quintal para evitar que possa acumular água. Os bairros São Pedro, com 212 casos, Santa Helena, com 191 registros e Altinópolis, com 136 pessoas infectadas, apresentam os indicadores mais críticos de contaminação aqui do município. Mas o alerta serve para a população geral da cidade, já que a pior fase ainda está por vir. Como nós estamos com o índice do mosquito muito alto, caso chegue uma nova variante do vírus no município, nós podemos ter uma explosão de casos. Então é muito importante que as pessoas eliminem os focos do mosquito dentro da sua residência. É, a gente tem falado desse mosquitinho já tem tempo, né? Ah, já deu para aprender a lição. Mas nós vamos continuar falando até a gente aprender.